a caixa misteriosa prejuízo imediato se você caiu nesse golpe se você tá pensando em comprar uma caixa misteriosa saiba que a maioria é golpe saiba que a grande maioria é golpe veja esse vídeo até o final para você entender tudo se você caiu no golpe você poder tentar recuperar o seu dinheiro aí tá assiste esse vídeo do início final aqui é rafael andrade seja bem-vindo ao canal rafael andrade top é deixe seu like já logo no começo do vídeo aí e se inscreva e compartilhe ok se não gostar do vídeo deixa o dislike galera se você caiu nesse golpe da caixa misteriosa e você viu que era golpe ainda tem um pouco de o que fazer você vai ter que procurar o procon da sua cidade fazer uma denúncia dentro do procon da sua cidade do site onde você fez essa compra você vai procurar também a polícia para você fazer é uma denúncia quanto a isso é dependendo da localidade onde você vive você vai ter ainda a polícia cibernética consegue investigar crimes cibernéticos isso é o caso de um crime cibernético você pode estar procurando ela também na pela internet antes até mesmo de você ir na na delegacia procurar polícia civil polícia bem enfim na internet aonde você deve ir primeiro no reclame aqui já reclamar daquele site você deve também no consumidor.gov você vai abrir reclamação para tudo isso tá ok e com essas reclamações abertas aí depois você pega vai no procon da sua cidade vai nos outros locais onde você pode fazer a denúncia abre um processo contra a empresa que deu prejuízo tá ok porque isso tudo o procon simplesmente você reclamando provavelmente vai ter mais gente reclamando não tem mesmo que tenha outra pessoa que já reclamou você deve ir sim quanto mais gente maior será a força para o procon fazer alguma coisa tomar alguma medida contra esse tipo de site em são paulo como exemplo existe a lista negra do procon sites que deram prejuízo em várias pessoas que deram golpes que fizeram pessoas perder dinheiro é dentro de são paulo existe um site existe uma parte do procon que mostra lá sites aonde que não são confiáveis que não são para você comprar tá ok caso vocês desejem depois eu põe essa lista aqui no canal também tá beleza é então você deve procurar você deve estar procurando o procurando o procon procurando a polícia e assim eles abrir uma investigação fazer um inquérito policial e tá acabando com esse bando de golpistas com esse pessoal que dá da golpe entendeu é então é essa medida que você deve tomar rafael meu dinheiro o seu dinheiro através do fórum através da justiça você muitas vezes consegue recuperar dependendo do jeito que você pagou através do banco você vai conseguir recuperar mas mesmo se recuperando digamos se comprou um cartão você foi lá e falou com o cartão explicou o que que era e aí eles foi lá devolver o seu dinheiro mesmo você fazendo isso o correto é você ir na polícia porque dependendo do banco dependendo da situação antes de você ligar para o banco você vai ter que ir na polícia fazer sua denúncia fazer esse boletim de ocorrência e não procurar essa reclamação e aí o banco sim vai te devolver o seu dinheiro com mais tranquilidade por isso todas essas medidas procurar site do reclama aqui procurar o site consumidor.gov.br procurar o procurando sua cidade procurar procurar a polícia feito o boletim você vai mostrar o número de boletim de ocorrência para o seu banco ou para sua operadora de cartão tá ok e aí eles vão pegar e vão devolver o seu dinheiro de forma mais rápida tá show de bola então aqui foi Rafael Andrade eu peço que você se inscreva no canal ative o sininho e marque receber todas as notificações e seu super like e joinha aqui de mais canal que Deus abençoe você e toda a sua família fiquem todos com Deus gratidão logicamente sempre primeiramente a Deus e gratidão a você e que não é isso que eu tô indo no canal e vai se inscrever tá bom e com Deus eu fui